Eu vou, eu vou dançar, dançar, andando de água Coisa melhor que tem, pra ler o coração Eu vou dançar, dançar, andando de água Coisa melhor que tem, pra ler o coração E o Vandango só fica animado Quando chega Eduardo, vai todo mundo pra sala Para, ninguém resiste O Vandango só fica animado Quando chega o arroz Vai todo mundo pra sala Para, ninguém resiste Uma vorda, uma vorda, parceira, dançar, dançar, andando de água Coisa melhor que tem, pra ler o coração Para dançar, comigo a noite inteira Pra tirar, da cuira, da sola, da volta Uma vorda, uma vorda, parceira, dançar, dançar, andando de água Para dançar, comigo a noite inteira Não tenha fiel e sagrada, machista Não tenha fiel e sagrada, machista Não tenha fiel no Brasil Eu vou dançar, 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 andando de água Pois é melhor que tem, pra ler o coração Eu vou dançar, 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 dançar Pois é melhor que tem Pra negra o coro de colete E os andangos só ficam animados Quando sai a Dora Alice Vai todo mundo pra sala Para que ninguém resiste E os andangos só ficam animados Quando sai a Dora Alice Vai todo mundo pra sala Para que ninguém resiste Vou convidar uma morena faceira Dançar, dançar, dançar Que a gente nota Para dançar comigo a tarde inteira Pra gira da poeira, da sola, da volta Vou convidar uma morena faceira Dançar, dançar, dira Que a gente nota Para dançar comigo a tarde inteira Pra gira da poeira, da sola, da volta E se eu for tanto, eu vou Vai até de uma lugar Só pra fazer a chinoca Ficar bem apaixonada E nós saímos dançando Levantando para a estrada E nós saímos dançando Levantando para a estrada